Então voltamos ao segundo bloco do Varrendo a Redação, do dia 18 de setembro de 2014, com a nossa convidada, Josipas. E eu encerrei o bloco anterior perguntando a ela como é que vai o João Ernesto. Agora ela vai nos dizer um pouquinho sobre o João Ernesto. Ele está agora, portanto, que idade tem? Um ano e oito meses. E quantos dias e horas? Me exigiu. Estou brincando. Mas o Joãozinho é uma criança muito querida. Eu pensei, com essa nossa caminhada que a gente teve em 2012, a gestação, naquele ritmo de campanha, pensei, vai ser uma criança um pouco agitada. Imaginando como seria o João quando nascesse. Mas não, gente, uma criança muito querida, muito calma, brinca, tudo para ele. Adora cavalo. Adora lá na mãe, tem cavalo, tem boi, enfim, né? E aí ele adora ir para lá porque tem os babalos. Então ele gosta muito dessa lida de interior, assim. Esses dias estava chovendo. Essa época de inverno, agora é muito úmido. Aí ele estava lá na mãe e eu disse, vou comprar uma botinha de borracha para ele. Para deixar ele brincar na rua, assim, porque quando parar de chover, ele gosta de sair. Mas ele fica muito feliz, ele bota aquela bota dele, daí ele vai numa pocinha de lama, assim, e sapateia naquela pocinha. Mas ele já tem um desempenho, assim, com bota e tudo, já anda bem. Já, de borrachinha, e é muito querido, assim, muito bom de cuidar dele, é uma criança muito amada. Ele é uma criança querida, segundo o teu testemunho, do qual não duvidamos, uma linha sequer. Mas tu também és uma pessoa que faz juiz ao nome, né, Josi? Tu realmente é uma pessoa afável, tranquila, né? Isso certamente contribuiu porque na campanha, quando se deu a eleição, tu estávamos em que mês da gravidez? Eu estava com quatro meses, no início. Depois eu ganhei ele em dezembro, dia 27 de dezembro. Quer dizer, lá pelos sete meses, mais ou menos, em gravidez, se deu a eleição. É, que foi o momento da eleição em outubro. Pois bem, então essa criança, tu tens também uma experiência muito larga, muito importante, que é no conceito de tutelar, né, Josi? Sim. Isso te aproxima muito das causas populares e das dores populares. Então, a pergunta que eu faria para ti é assim, O João Ernesto é uma criança feliz, né? Tem uma mãe admirável, um bom pai e vive perto da natureza. Isso. E tem o conforto mínimo, pelo menos, e tem a, vamos dizer assim, o amor fundamental. Conselho de tutelar é uma experiência totalmente diferente, né, Josi? Tu lidas com os problemas, com os dramas da sociedade. Com as dores da sociedade. Com as dores, muito bem lembrada a palavra, né? Tu já viste de tudo como conselheira tutelar? Tu viste de tudo, Josi? Olha, conversando com muitas pessoas, assim, a gente começa a falar e começa a lembrar. E tem situações muito tristes, muito tristes, assim, que coisas que a gente imagina que só aconteçam em grandes metrópoles, enfim, não. Também acontece aqui. Um pouco, assim, da minha história, não sei se você me permite, até chegar ao conselho, assim, eu sou uma pessoa que sempre, meus pais me criaram assim. A gente tem que ser dedicada, determinada, sempre respeitando o próximo. E assim eu fui construindo a minha vida. E a política em si, eu me chamava muita atenção na minha época de ensino fundamental, nas aulas de educação moral e cívica, quando falava em política, assim, e falava da importância da política, como ela pode mudar a realidade de uma comunidade, enfim, a força que tem a política dentro das nossas vidas. E aquilo me chamava atenção, me parava pensando, muitas vezes, né, da importância que tem a política na nossa, na vida dos cidadãos, enfim. E aquilo foi se construindo, e aos pouquinhos foi indo, trabalhando, trabalhei com o pai e a mãe na roça até os meus 25 anos. Então, eu trabalhei com eles em tudo o que tinha para fazer ali em casa. Era apanhando bergamota, era apanhando laranja, até hoje a mãe diz, ó, Josi, tem uma folguinha aí, eu tenho tantas caixas para apanhar de bergamota, tá? Dá um tempinho, eu vou lá dar uma para a mãe. E assim foi passando a minha vida, então, além da questão da fruta, meu pai, na época da minha infância, ele tinha, ele tinha um alambique, um agapor velho. Então, a gente colhia muita cana, plantava muito, e, enfim, plantávamos também aquelas, aquelas, as nossas comidas, né, para o nosso sustento, o feijão, o aipinho, o milho, enfim. Tinha os nossos animais também, tinha a alimentação deles, então, tudo nós plantávamos ali, eu sempre trabalhei com o pai ali e com a mãe. E aprendendo com eles essa questão, assim, da importância do cuidado com a terra, do cuidado com as pessoas, do respeito a elas. Depois, chegando a minha adolescência, a gente sempre quando é adolescente, né, quer ganhar o seu dinheirinho, né, quer a sua vida mais independente, daí eu comecei, comecei com 16 anos a meu voluntariado como catequista, daí eu comecei aquele contato mais próximo com as crianças, eu fiz catequese de comunhão, de crisma, então, desde os 16 anos até hoje, se me convidarem, ó, Josi, tem vaga para catequista, no momento que der, um tempinho, eu estou indo. Mas, enfim, aí começou esse meu contato com crianças, com adolescentes, com as famílias, a gente precisava conversar com eles, enfim, a catequese é o momento da gente conhecer o jovem e passar para ele o que precisa ser passado em relação ao catecismo. E aí, então, dentro desse meu voluntariado, então, continuando trabalhando com o pai e a mãe, estudando, e quando eu comecei a estudar na cidade, então, que daí sai do ensino fundamental, já não tem ensino médio, mas é no interior, a gente vai para a cidade. Aqui na cidade também, aí que eu comecei a ter o meu dinheirinho, né, a trabalhar, então, aqui, de manhã eu estudava, de tarde eu trabalhava no comércio da cidade, em várias lojas eu trabalhei aqui na cidade. Também foi me passando aquele contato com o público, conversar com as pessoas, né, apresentar os produtos que tinha a elas, e eu gostava, você acabei, mas você vai gostar desse contato com o povo. Você gosta de gente? Eu comecei a interagir com as pessoas e gostar das pessoas, de lidar com elas, de conversar com elas, enfim. Me formei no ensino médio, voltei para morar no Vapor, porque daí ficava com a minha avó aqui na semana. Morando no Vapor lá e comecei, aí surgiu a oportunidade de agente de saúde, abrir as inscrições para agente comunitária de saúde. Fui lá e me inscrevi. Me inscrevi, fiz a prova seletiva, avaliação, bá, fui aprovada. Fiquei muito feliz. E comecei a trabalhar na minha comunidade, que era o Vapor Velho mesmo, porque eu queria um trabalho que eu pudesse ficar ali, que eu gostava muito de morar no Vapor. E aí, gente de saúde, sim, eu trabalhava ali dentro da minha comunidade, né, e assim eu comecei a conhecer melhor o Vapor Velho, aquela comunidade. E aí me deparei com uma situação muito interessante, que as pessoas vinham me trazer os seus dramas, as suas dores, o que elas viviam, o que elas precisavam para uma vida mais tranquila, mais cômoda, mais feliz, muitas vezes. E ali eu comecei a ver que, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa por elas? E daí eu pegava aquela carga de, muitas vezes, problemas que eles me traziam, e situações em suas vidas e vinha para cá. A prefeitura ia brigar por elas, olha, tal coisa eu preciso para o Vapor. Na época nós não tínhamos caixa para coletar lixo, aquelas caixas grandes, assim, né? O pessoal acabava acumulando lixo em casa e aquilo atraía muitos insetos, enfim. Vinha aqui na prefeitura, pedia para o pessoal e colocaram várias caixas de coletar lixo, o pessoal ia lá, botava lixo lá e o caminhão passava naqueles locais e carregava. Hoje não, já está melhor. Já passa de casa em casa. O que é uma coisa interessante do ponto de vista ecológico, né, Josi? Porque fala do vapor velho, é uma região cada vez mais integrada aqui à urbanidade, mas naquele tempo, 10, 20 anos atrás, é uma zona rural ou semi-rural, né? Muito rural. Mas a necessidade de, digamos assim, de recipientes de lixo já mostrava uma mudança de hábitos também, né? Sim, sim. E as pessoas que... A produção de lixo, de material blanco, por exemplo. É assim que a gente estava, ah, eu estou com muito lixo estocado, e é rato, e é inseto, enfim. Vamos, vamos botar caixa coletora, né? Estamos a pensar juntos no que fazer. Então, tipo, instalamos as caixas, aí elas colocavam lixo ali. Aí continuava na conversa com as pessoas, ah, eu estou com muito ferro velho estocado, também está me incomodando aquilo ali. Ah, eu estou com muita roupa de cama, roupas minhas. E aí foi indo. O gesto concreto junto às novenas, né, de Natal e de Páscoa, a gente tinha os gestos concretos. Então, eu lá na igreja, que nós só tínhamos uma igreja no vapor, só temos uma, então eu botava lá os locais de coletar calçados, roupas, pedia para o moço do ferro velho aqui da cidade, olha, dá uma passadinha no vapor lá, tal dia, peço para o pessoal botar todos os materiais na beira da estrada, passava recolhendo, enfim. Comecei a interagir, mas me deixava muito chateada aquelas pessoas com menor poder aquisitivo, com as suas dores, com as suas frustrações, de muitas vezes não conseguir vir para cá porque não tinham dinheirinho para pagar a passagem, não tinham um veículo para poder fazer o transporte. Então, aí comecei, e vim aqui na prefeitura, olha, vamos lá, vamos levar o pessoal, eles precisam para a saúde deles. muitas vezes fui junto a Porto Alegre para explicar como é que funcionava, porque muitas vezes as pessoas não sabiam aquele mínimo, sabe, João, de como é que eu faço para chegar na hora da consulta, onde eu espero, como é que funciona a hora de ser chamado, sabe, esses detalhes são fundamentais fundamentais para quem não conhece a cidade de Porto Alegre, um hospital de grande porte. Então, eu sempre fazia questão de deixar eles prepará-los, ir junto a primeira vez, a segunda vez, para depois eles poderem ir sozinhos e saberem como se virar na cidade grande. Além, então, dessa função de agente comunitário de saúde, pelo trabalho que eu fiz no vapor, pelo que eu podia fazer, mesmo se não era minha atribuição. Eu sabia que clarir era importante para aquela pessoa. Muitas vovós, que às vezes só chegar para conversar, já era suficiente para elas. Ouvir elas, dar atenção para elas. Eu já pintava a unha delas, eu já ajeitava o cabelinho, e tinha umas senhoras e senhores assim que não sabiam nem ler nem escrever, e tinha medicação para tomar, um quarto, metade do comprimido, e aí eu ia um dia sim, um dia não naquela casa, independente, só ia gastar mais gasolina da minha moto, eu não ia, eu fazia aquilo por eles. Pegava, desenhava nos potinhos, uma panelinha, um solzinho para de manhã, uma panelinha para meio dia e uma luazinha para de noite. E ali eu picava o medicamento e botava. Até que lá aprendia a se virar sozinha. Então, tudo isso que eu fiz, aí depois chegou a minha chefe, a Elisa, na época, enfermeira do PAN. Jô, se tu não quer concorrer à conselheira tutelar, daí eu disse, olha, eu acho que, eu gosto de desafios, sabe, Jô Batista, mais um desafio na minha vida, então eu acho que eu vou aceitar, eu vou me inscrever para concorrer para o conselheira tutelar. Me inscrevi, participei do curso e aí começou a época da eleição. Eu só tinha, até então, pedido voto para a festa, enfim, de criança, de festa de igreja, nunca tinha pedido voto para mim mesma. Mas eu fui, eu disse, na época, meus santinhos eram de folha de ofício. A gente fez, em casa mesmo, aqueles santinhos de folha de ofício, eu tinha só, acho que umas 10, 20 faixinhas com o meu nome, mas fui lá, fui para a rua, como eu estou fazendo hoje. Pegava minha moto, a mãe e o pai, ia nos conhecidos, nos amigos, olha, estou precisando do teu apoio, assim, assim, foi, foi, foi. Chegou o dia da eleição, eu muito nervosa, o que vai dar, será que vai dar certo? E, para minha surpresa, eu fiquei, considero, eu tenho lá o mais votado. Poxa vida. 594 votos, se não, se não me falha a memória. Fiquei muito contente, eu disse, gente, olha só, que coisa interessante. Então, agora a minha vida vai mudar um pouco, não vou mais cuidar de todas, né, do pai, da mãe, do avô, da avó, da criança vai ser, criança e adolescente, o meu foco agora. Aí, chegando no Conselho, eu comecei a conhecer a cidade de Montenegro, que eu não conhecia. Aquela cidade, em que, a gente vem no centro, vem no mercado, enfim, vem para casa, mas tem lugares que eu não conhecia, que eu comecei a conhecer. e, como eu falei, essas dores de certos lugares da cidade começou a me deixar muito preocupada. Eu fiquei mais, assim, o que me chamava mais atenção era o número de crianças e adolescentes, mas principalmente crianças, vítimas de abuso sexual. E isso me chamou muita atenção e me deixou muito, muito, assim, nervosa, muito preocupada, porque, gente, é muita criança sendo vítima de abuso. Outra questão, que aí, no fim, a gente conversando com a DML Crayla, em Porto Alegre, que é onde a gente leva as crianças vítimas de abuso sexual, é um DML especial para a criança e adolescente. Pelos próprios familiares? Intrafamiliar é o que mais acontece. Pai, irmão, padrasto, vô, vô drasto, mas, assim, coisas que a gente não imaginava o que era tanto, assim. E, olha, ver com as crianças, assim, aquela dor no olho deles, aqueles inocentes que não pediram para estar ali, sabe? Eles vieram ao mundo porque os pais e a mãe, enfim, colocaram eles ali e eles estão sofrendo na mão de alguém. Eles não pediram para ser assim a vida deles. Então, isso começou a me machucar muito, aqueles relatos daquelas crianças que a gente ouve todos os relatos deles, sabe? Então, no DML Cray, como eu estava falando, a criança é vítima de abuso ou de uma violência doméstica, ela é conduzida ao DML Cray, lá no Presidente Vargas, que é um lugar só para o criança e o adolescente, não entra adulto, sabe? Adulto cometeu um crime, esfaqueado, vítima de tiro, enfim, tem produto. Tentando separar o DML Cray e a criança é separado. Então, ele é um local totalmente especial para crianças. Lá, conversando com as assistentes sociais, com as psicólogas, elas muito apavoradas, que Montenegro tem um índice muito alto de criança vítima de abuso e violência. Elas, assim, comparando, claro, Porto Alegre atende toda a nossa região de crianças vítimas, adolescentes. Então, dentro da região, na proporção habitacional, Montenegro estava chegando nos limites de maiores casos, de mais casos de abuso sexual. Estava no ranking já. E isso nos preocupou bastante. A gente trouxe para a administração municipal esse drama. E eu já estou há seis anos no Conselho de Hotelar, já passei por uma reeleição, onde, novamente, tive a felicidade de ser mais votada. mas este drama ainda não diminuiu. Este drama ainda não diminuiu. E fora isso, quantos adolescentes entrando no mundo do crime? E me dói muito, João, olhar as reportagens dessa semana e ver que a ação da Polícia Civil da Brigada Militar, que prendeu essa semana agora, acho que foi ontem, várias, 24 locais na operação deles, 24 locais que foram abordados, enfim, e muitos adolescentes. E saber que daqueles adolescentes todos, a gente conheceu Toquinho, estou seis anos no Conselho, e nós tentamos trabalhar com a família e com eles, e vai para abrigo, e volta para casa, e hoje já estão adolescentes quase adultos no mundo do crime. Sem dúvida, mas que tipo de família estamos falando, José? Claro, família como núcleo, mas há muita dissolução, há solução para todos esses dramas, José, sem a família? Mas nós precisamos trabalhar esta família, se ela só tem, se nessa família, se aquela adolescente só tem uma mãe, um pai, ou um responsável legal, ou um avô, trabalhar a afetividade, trabalhar o lado humano dessas pessoas. Isso tudo, enfim, vamos contando aos poucos. esses dramas todos, conhecendo essas realidades e vendo que não é só em âmbito municipal, não é só o nosso prefeito, nosso gestor, que deve mudar somente a realidade de Montenegro. A região, toda ela, está com esse drama. Essas crianças que sofrem, esses jovens que entram no mundo do crime, de trabalharmos mais a questão, foi para uma internação, por exemplo, para a desintoxicação, que ele é usuário de drogas, trabalhar mais a família que fica esperando para aquele jovem, porque ele sai da clínica, ele sai para entrar novamente na sociedade. Só que ele chega em casa, vê aquela casa do mesmo jeitinho que ele saiu. Vê aquele pai, aquela mãe, ou aquele responsável, aquele avô, enfim, quem ele teve por ele, daquele mesmo jeito. Então, nós não precisamos somente tratar aquela pessoa que está, o usuário, o adolescente, o adulto, enfim, mas a família que está lá esperando por eles. Vão comparando, tu tratas o queimado e quando ele está recuperado, tu atiras ele na fogueira de novo. É. É isso aí. Então, enfim, essa trajetória, tentei, junto com meus colegas, nós trabalhamos assim até hoje, agora estou de licença por três meses, mas a gente faz lá no conselho, João Batista, o impossível por essas famílias. A gente faz por eles muitas vezes como a gente comunitária de saúde, o que nem está na nossa atribuição. Um exemplo para te dar, mulheres vítimas de violência doméstica, seus filhos, quantas vezes já tiramos dinheiro do bolso para pagar uma pensão para eles ficarem lá protegidos até o momento de conduzir para uma família em outro local, outro município do nosso estado, enfim, porque naquela época não havia uma casa de passagem. Hoje, então, as coisas estão melhorando aos poucos, né? Então, este impossível que a gente tenta fazer lá no conselho, mas o poder público, tanto municipal, enfim, quanto estadual, não faz, muitas vezes, nem a sua obrigação. Então, tudo isso me fez aceitar o convite do Marcelo 2012 para trabalhar muito a questão social da nossa cidade e poder contribuir de uma outra forma, porque eu senti na pele, agora, então, talvez dentro de uma administração eu vou conseguir trabalhar e melhorar essas condições, essas situações. Chegou o convite, então, do Dr. Beto Gril para concorrer a deputada estadual e eu disse Dr. Beto, eu aceito concorrer. Então, estou aí, hoje, à disposição da comunidade para lutar muito por vocês, ser a sua representante lá na Assembleia Legislativa. Está aqui a Juiz fazendo o seu comercial no momento oportuno, porque, como dissemos, nós estamos aqui propugnando que o Vale do CAI eleja representantes do próprio Vale. É uma coisa que o voto distrital não é implantado, acaba não facultando e as pessoas, às vezes, votam, como várias pessoas que já ocuparam esse microfone aqui disseram, votam em alguém que nunca pisou, sequer em Montenegro. mas votam porque admiram, porque, enfim, a pessoa tem uma profissão que a publiciza, portanto, fechamos, então, esse segundo bloco aqui e no terceiro bloco nós vamos abordar um pouquinho mais a questão, o terceiro e último bloco, a questão de quais as bandeiras da candidata Josipaz. o que ela imagina fazer como deputada se for eleita, como deputada, como representante aqui de Montenegro e do Vale na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. e aí o que ele makers